Olá pessoas maravilhosas, meu nome é Caroline Delfino, sou a criadora do canal Narcisista Sem a Máscara e hoje vou falar sobre o narcisista somático, o viciado em sexo. No último vídeo, falei aqui sobre os narcisistas chamados de narcisistas de baunilha ou narcisistas cerebrais que fazem seus parceiros passarem fome sexual por um sadismo e preferem o sexo solitário. Caso você não tenha assistido a esse vídeo, vou deixar o link aqui na tela, é só clicar e assistir. Mas agora vou falar sobre o outro lado da moeda, ou seja, sobre os narcisistas de chocolate ou narcisistas somáticos, os viciados em sexo. Narcisistas somáticos costumam se preocupar com o sexo. Eles podem usar as pessoas para o sexo, sentem-se muito habilitados a terem e pedirem sexo e acreditam que qualquer atenção que surgir é um convite para o sexo. Eles gostam de imaginar que todos são atraídos por eles e querem estar com eles. Muitos narcisistas somáticos são infiéis patológicos em relação a casos extraconjugais, porque a atenção sexual é o alimento para o seu ego. A possibilidade de atenção sexual, a perseguição e a conquista é muito atraente para eles, ou seja, são extremamente promíscuos. A crueldade, egoísmo e promiscuidade é tanta que o narcisista, inclusive, pode se envolver sexualmente com a irmã, a melhor amiga, até a mãe da vítima. Para ele não tem tempo ruim, caiu na rede é peixe e moral ou consideração é algo que não existe no vocabulário narcísico. E agora vem o pulo do gato. Frequentemente com narcisistas somáticos, uma vez que a emoção da perseguição se esvai, eles podem se tornar cerebrais. Significando que eles perdem todo o interesse nesse nível de sexualidade com você. Eles podem reter o sexo, recuar e acusá-la de ser exigente com eles. E apenas para fazer você se sentir ainda mais louca. Se você optar por ir embora, as quantidades abundantes de glorioso ato de amor podem começar de novo. Ou, quando você começa a estabelecer um padrão de não querer tanto sexo com eles, eles podem puni-la com culpa por sua falta de apetite sexual. Independente de você querer ou não querer sexo, o narcisista vai enjoar de você e vai buscar suprimento em outras camas. Ele é o melhor que você já teve. O sexo é quente, quente, quente. É isso. Você tem certeza disso. Então você vai lá e dá o próximo passo. Você se casa com ele. E algo muda. A lua de mel diminui. Rápido. Vocês não estão mais queimando os lençóis. Não que o relacionamento seja sem sexo, mas diminui o ritmo. Algo mudou. Estou usando o pronome masculino ao longo deste vídeo, mas fique à vontade para substituir para o pronome feminino. Vou falar sobre as mulheres narcisistas viciadas em sexo mais adiante. Às vezes, você acorda no momento em que ele te penetra. Você fica em choque. E esse ato é chamado, em particular, de estupro do sono. Mas mesmo quando o sexo é consensual, a conexão se foi. Muitas das vezes, não há preliminares. Ele insiste em estar no topo, na posição de controle. Ou ele pode preferir o estilo cachorrinho, para que não haja contato visual. O sexo se transformou em um ato frio e mecânico. Ele fica bravo, porque não está mais se satisfazendo com você. E a culpa é sua. Se você fosse mais ousada, se você se entregasse aos fetiches bizarros dele, as coisas esquentariam. E isso é o que ele diz. Então, você ignora suas próprias vontades e aceita um pouco inofensivo de sadismo e masoquismo. É uma decisão da qual você se arrepende imediatamente, quando a mão dele se fecha na sua garganta, sufocando você, enquanto ele se satisfaz através do fetiche por estupro. E adivinha? Ele se ofende por você não ter gostado. Mas o que ele realmente quer é um trio. Ele sempre fantasiava com um trio. Alega que ele nunca teve um trio. Se você apenas aceitar uma terceira pessoa, ele ficará feliz. E isso revitalizaria a vida sexual de vocês, ele garante? Então, você vai lá e faz. Seu primeiro e último trio. Ei, querida, diz ele depois quando você expressa o seu remorso. Eu estava apenas brincando, testando você. Eu não achei que você fosse aceitar. Em uma onda de arrependimento doentio, você não pode acreditar em como desafiou todos os seus princípios para jogar o jogo doentio dele, para satisfazer a fantasia dele. E ele ainda não está feliz com você. Então, você passa a evitá-lo. Às vezes, seu estômago embrulha quando ele tenta te tocar. Quanto mais ele exige sexo, mais você se retira. Repetidas vezes, ele grita que precisa de sexo. É seu esposo. Você deve isso a ele. E se ele não pode obter sexo de você, ele o encontrará em outros lugares. Nas raras ocasiões em que você concorda com o sexo, vomita de antemão, sabendo que será rápido, impessoal e áspero. Então, as coisas mudam. Ele não aguenta mais. Agora, tudo o que ele quer são trabalhos manuais, rápido, impessoal. Você também não faz isso direito, ele diz, porque você evita intocá-lo. É verdade que ele também não se satisfaz mais na cama com você. É preciso pornografia e o tipo mais desagradável de pornografia para levá-lo ao clímax. Naturalmente, ele vai jogar a culpa em você sobretudo. Ele está sempre ameaçando ir embora de casa, terminar o relacionamento, arrumar uma amante, já que você não pode satisfazê-lo. Então, um dia, você faz um pequeno trabalho de detetive. E o que você encontra te choca e valida suas piores suspeitas e medos. Ah, ele não está apenas planejando seguir adiante sem você. Ah, não. Ele está nessa estrada há muito, muito tempo. Tanto tempo que fica praticamente impossível descobrir quando isso começou a acontecer. Seu telefone está cheio de fotos nuas de mulheres. Uma agenda cheia de contatinhos. Garotas solteiras, mulheres casadas, até a sua melhor amiga. Seu e-mail está cheio de e-mails sensuais. Até poesia escrita para quem sabe quem. E o histórico de seu navegador transborda de pornografia. Seus piores medos são realizados. Ele é um viciado em sexo. E um imprudente, inclusive, pois muitos narcisistas se recusam a usarem preservativos. Então, é até melhor você fazer um teste de DST, que são doenças sexualmente transmissíveis, caso tenha ficado nas mãos de um vampiro desse. Enfrente-o por sua conta e risco, pois ele projetará sua infidelidade em acusações gritadas contra você. Você é infiel, ele gritará. E se ele estava te traindo, o que ele vai negar, caso você o confronte com provas incontestáveis de suas infinitas traições, ele vai gritar que é tudo culpa sua. E isso é bastante comum dentro de um relacionamento com esses seres. Então, por que isso acontece? Bem, aqui está uma teoria baseada na premissa de que ninguém é o suficiente para um narcisista. É difícil ter um relacionamento onde você não existe. É difícil ser íntima se você não é ninguém para aquela outra pessoa. Mas se mentes não podem se encontrar, corpos certamente podem. E narcisistas confundem sexo com intimidade. Por um momento, o alto sexo dirigido pela endorfina preenche seu vazio. Eles estão sempre procurando uma próxima fonte de suprimento. Um novo e emocionante fetiche. Ou melhor ainda, novas conquistas. Uma lista cada vez maior de novas parceiras. Em sua busca constante e infeliz pela próxima vítima. Uma outra vítima e mais outra. Ou um bis de um passado elevado e amplificado e mitologizado pelo brilho dourado da memória. Ou seja, uma ex. Não é você. A culpa não é sua. Deixe-me apenas dizer isto. Não é você e a culpa não é sua. Você não é o problema. Você nunca foi o problema. O maior órgão sexual não está entre as pernas. Está entre os ouvidos. E o cérebro de um narcisista é, infelizmente, confuso. Incapaz de apreciar a grande mulher que você é. Mas um homem que não é narcisista, que tem a boa índole, pode e vai amar você por quem você é. Ah, e o sexo será bom demais. Agora vou falar especificamente sobre a mulher narcisista viciada no sexo. No seu vício em sexo, elas são como seus colegas masculinos, porém mais cruéis e mais mortais. Elas adoram seduzir um homem legal apenas para dizer não no último momento possível para alimentar a sua frustração. Ponto. Elas gostam de ver aquele homem sofrendo por causa delas. Elas adoram seduzir os maridos ou namorados de suas amigas e conhecidas. Elas adoram criar cenários em que possam alegar falsamente violência doméstica, até estupro. Seus namorados e maridos aprendem a documentar, documentar e documentar e gravar tudo. Pois ela é, oh, tão malditamente legal, calma e convincente que convence até os juízes a acreditarem nelas. Toda nova conquista, todo homem roubado de uma amiga ou uma irmã, todo homem seduzido e depois frustrado, é um impulso para o seu ego inexistente. É o alto de ser procurada, de ser desejada, de vencer. Ela não se importa com o sexo. Na verdade, a mulher narcisista viciada em sexo é realmente muito fria. É sobre o ego dela, não o orgasmo. Então, ela vai lá e dá aquela noite de sexo, de sacudir a parede, por dentro ela é fria, mas é apenas para massagear o ego dela. E o homem que se envolve com a mulher narcisista viciada em sexo, acha que ela é boa de cama, mas não é bem assim. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por assistirem ao vídeo. Caso tenha sido a sua primeira visita ao canal, não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho, curtir o vídeo e compartilhar bastante nas redes sociais. Para que o canal cresça cada vez mais e possa ajudar outras pessoas que estão sofrendo nesse exato momento. Não esqueça também de deixar o seu comentário. O seu comentário é muito importante para o canal. E lembre-se, procure ajuda terapêutica para sair do abuso narcisista e conseguir a sua tão merecida libertação. Há muita vida longe desses vampiros emocionais.